É dizer que, para nós, Eduardo, é uma satisfação imensa, né, é ansiosidade de todos aqui, não vi a hora de chegar esse momento da inauguração, mas como temos essa parceria, nós teríamos que termos alguém do governo, né, para podermos inaugurarmos a primeira arena, que assim nós escolhemos, sendo uma delas, aqui na Vila Piloto, para poder também atender as necessidades. Como muito bem o secretário Rialino comentou, né, realmente naquele momento, é para Três Lagoas, era uma arena, né, e eu contestei naquele momento que, se fosse uma, é preferível não vir nada, né, e com isso nós conquistamos mais duas arenas. Agora, com certeza, o secretário Eduardo, nosso governador Eduardo Ríder, vai estar colocando, com certeza já tem colocado, dentro do orçamento, porque ela já comprovou, é um sucesso nos municípios, e com certeza nós estaremos, assim, a partir do novo lançamento, nós seremos contemplados também, né, Tonho, mais arena para mais bairro para poder atender a demanda. Até estamos conversando com o Rialino, de que forma que nós estaríamos administrando, né, a parte da arena. Aqui tivemos espaço, já de imediato, conversamos com o secretário Osmar, e já lançamos um ex-campo aqui, Poeirão, né, Poeirão? Terrão. Terrão, pra poder dividir a equipe, já de imediato também, já construímos ali a quadra de areia de vôlei, pra poder unificar. Aí, já vem os moradores também, a Parquinho, nossa equipe aí, através do diretor Joaquim, já de imediato também já trabalhou, e já, não somente o Parquinho, mas uma academia cumprimentando. Então, com isso, com certeza, quem ganha é a população. Gratidão a todos os nossos vereadores, né, Eduardo, leva a nossa gratidão ao nosso governador, e daqui a alguns dias nós estaremos inaugurando o Montanini, né, também uma outra arena, e também balneário público municipal. Que todos, né, que todos possam usufruir, mas deixar bem claro, principalmente aos moradores, próximos a essa estrutura. Que vocês são os principais responsáveis pra poder também cuidar. Que isso é um patrimônio, não do prefeito, dos vereadores, das vereadoras, dos secretários, é um patrimônio de todos nós. Né, nós sabemos que nós temos a boa vontade de implantarmos, mas não basta simplesmente nós chegarmos neste momento e inaugurarmos e logo em sequência está deteriorado. Como nós temos o Parquinho, o Parquinho é pra criança, não é pra adulto. Ele foi lançado, ele foi desenvolvido pra criança. Não adianta os adultos quererem, é brincar num parquinho que vai tirar o brincar de uma criança. Né, então, que todos possam estar contribuindo e colaborando e cuidando. Parabéns a todos, um abraço e um tchê-tchê-tchê. Tchau, obrigado.